Fale agora ou cale-se pra sempre. Esse deveria ser o começo desse vídeo aqui. O governo vem preparando mais uma subida na alíquota de importação. Todo mundo já tá sabendo disso. Já se falou em 20%, já se falou em 25%, agora já se fala em 28%. O fato é que chega-se perigosamente perto dos 60% que era antes. Ou seja, lembra quando falou que não ia ter mais isenção pra nada? A gente caminha de novo pra este mesmo cenário. Pra quando não tinha nenhuma isenção. E a gente tá de braços cruzados sem fazer nada. Algumas pessoas cobraram algumas medidas. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, ontem na live algumas pessoas cobraram posicionamento do canal. Por que que os youtubers não tentam influenciar as pessoas? Não tentam trazer, fazer barulho nas redes sociais? Bom, aqui eu tenho que te dizer o seguinte. Primeiro, se você é novo aqui, eu sou o Simões Júnior. Seja muito bem-vindo. Convido você pra se inscrever no canal. E assim, essa, vamos dizer assim, influência, ela tem que partir das redes. E não só de uma pessoa só. Mas a gente pode fazer o seguinte. Vamos levantar a hashtag remessadesconforme. Eu já fui lá no Twitter, coloquei lá o remessadesconforme. Se você tem um item que você já colocou, já pagou o seu imposto, já foi lá. Seu item chegou em Curitiba. Você pagou e o seu item não sai pra você. Porque tem um jeito da gente começar a mostrar que isso tá acontecendo. Já que ninguém escuta a gente, a gente já fez vídeo, já falou sobre isso. Vamos levantar essa bola lá no Twitter. Vai lá, faz um post e fala. Encomenda parada desde o dia X, sem nenhuma movimentação. E daí coloca hashtag remessadesconforme. Cada um que tiver uma encomenda, que tiver exatamente esse problema, vai lá e faz esse post. Encomenda parada com pagamento confirmado desde o dia X e não se movimenta. Daí coloca lá, hashtag remessadesconforme. E fora isso, as encomendas que estão chegando e estão parando dentro do Brasil, a mesma coisa. Coloca lá, hashtag remessadesconforme. E vamos ver como que a gente consegue levantar essa hashtag lá no Twitter. Ou lá no X, se você preferir. Isso não é um trabalho pra um influenciador, ou pra um youtuber, ou pra um... Isso é um trabalho pra várias pessoas. O governo quer subir a alíquota. Tá todo mundo quietinho. Eu vi canais passando pano e, assim, fazendo vídeos dizendo que o governo sentiu o baque na queda das importações. Gente, pelo amor de Deus, o governo não sentiu nada. Ele tá preparando pra subir mais os impostos. Então, assim, se você acompanha algum canal que tá falando isso, chega pro cara e fala, acorda. Porque isso não tá acontecendo. Eles já colocaram de novo no texto da reforma que vem aí pra subir o imposto. Então, assim, o governo não sentiu nada. Para de ser burro. De ser idiota. Vamos olhar de maneira mais construtiva. E, assim, ou a gente se manifesta agora. Ou a gente fala agora. Ou a gente vai pras redes sociais agora e faz hashtag remessa desconforme lá. Ou, então, a gente está fadado a só esperar o que vai acontecer. E depois vai ficar naquele chororô depois de tudo implementado. Depois do texto já em atividade. Não tem mais o que fazer. A pergunta que eu deixo pra você aqui é, e você? Vai fazer o quê? Só vai ficar reclamando que o youtuber não vai fazer nada. Que fulano não vai fazer nada. Mas você tem. Remessa lá parada. Com pagamento confirmado. Você consegue ir lá no Twitter e fazer um post e colocar lá. Hashtag remessa desconforme. Igual tá escrito aqui embaixo. Você consegue fazer isso? Então faça. Vamos fazer barulho. Mas, assim, cada um tem que fazer a sua parte. Vai no seu influenciador preferido. Talvez você não goste de mim. Talvez A, B ou C não goste de mim. Vai no cara que você acompanha e fala pra ele fazer um vídeo. Pra gente levantar essa hashtag. Não importa quem começou ou quem deixou de começar. Se todo mundo começar a pressionar do mesmo lado. Quem sabe a gente não consegue alguma efetividade. O que não pode é a gente ficar. Cada um rema pra um lado e a coisa não anda. Ah, vamos esperar o Kim Kataguir. E aí? A gente vai esperar e, tipo, fica dando palanque. E, assim, a coisa não resolve. Ou a gente vai pras mídias sociais e começa a fazer barulho. Pelo menos pra população em geral saber o que tá acontecendo. Ou a gente se cala pra sempre. Que é o começo desse vídeo aqui. Ou a gente fala agora. Ou a gente se cala pra sempre. Essa história de que, ah, as importações caíram. O governo sentiu o baque. Ele tá arrecadando menos. Ele achou que ia ser uma coisa. E daí depois ele tá vendo agora que é outra coisa diferente. Gente, isso é vídeo pra ganhar views. Se você é um dos influenciadores que fez um desses vídeos. Você devia ter vergonha. Você devia ter vergonha de fazer isso. Porque o que você tá fazendo é um desserviço. Você tá desmotivando as pessoas a fazer qualquer tipo de post em rede social. Porque elas acham que o que você falou é verdade. Então, assim, se você viu um vídeo desse, desconsidere. O governo, ele tá cagando se os números caíram ou não. Ele quer parar com a importação. Que assim os preços dentro do Brasil sobem. Se sobe o preço dentro do Brasil, ele ganha mais imposto. Vamos trabalhar com a cabeça. Vamos ser inteligente. Se um celular dentro do Brasil custa 2 mil porque ele é balizado pela importação. Se ele custar 4 mil, o governo ganha duas vezes mais imposto. Em vez dele ganhar só aquele X imposto que ele ganha, ele ganha um imposto dobrado. Então, assim, vamos trabalhar um pouco com raciocínio. Tipo assim, não é tão difícil assim. A Samsung, a Motorola começou a lançar os produtos novos. E só você olhar o preço. Não precisa acreditar em mim. Olha os preços. Olha o S23, quanto que foi lançado. Olha lá atrás quanto custava o S20 FE. O S23 FE é um FE. E ele vai sair mais caro do que o S23. Não tem coerência nenhuma nisso. Só que ele tá te dando um recado que os preços dos smartphones já estão subindo. Sabe por quê? Porque agora eles já estão considerando que a importação acabou. Acabou a importação. 92% de imposto. Você não vai trazer mais. Então, eles têm uma margem pra subir o preço até chegar nos 92% de imposto. Simples assim. E já escolheram o preço. Basta você olhar. Você não precisa acreditar em mim. Vai e olha os preços. Ah, mas aí depois, quando já tiver, que não tiver mais vendendo, quando já tiver com a matriz ultrapassada, eles vão vender mais barato. Vão. Vão vender. Lança por R$4.000. E depois vai vender por R$3.200. Isso é mais barato? O S21, quando tava mais barato, vendia por R$1.600. R$1.700, se você pagasse a vista. Eu mesmo paguei R$1.600 no S20 FE. Então, assim, não preciso... Eu tenho um S20 FE aqui que tá com meu filho em casa até hoje. Então, assim, isso não precisa ser nenhum mago pra entender. É o dobro do preço. Se quando chegar no desconto, ele vai chegar com o dobro do preço. Não precisa ser muito esperto pra entender. Então, assim, ou a gente fala agora, ou a gente pode se calar e esperar que a importação acabou. E aí a gente vai fazer outra coisa qualquer, porque realmente de importação ninguém mais vai viver dentro do Brasil. O que não pode é só ficar achando que a culpa é dos influenciadores, a culpa é... Só que cada um que tem uma remessa que tá lá como pagamento confirmado, pode fazer a sua parte. Vai pra rede social e coloca lá. Hashtag remessa desconforme. Vai lá e faz isso. Faz isso agora. Beleza? Então, se não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior. Você está no JRT Curiosidades. E... Vem comigo. Vem comigo.